Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 em Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Canal Bastidores da Águia 4x4. É isso aí, moçada. Nós somos oficina que atua 18 anos no mercado de Sinop, na manutenção das brutas 4x4. Como essa Nissan Frotinha que vamos falar dela agora, moçada. Se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Dê essa força pra gente aí. Se inscreva, dá o like no vídeo. Isso aí, fortaleçamos o nosso canal, moçada. A gente tá sempre agarrado na orelha, mostrando serviço dessas caminhonetes pra vocês aí, moçada do BDA. E nós temos uma meta ambiciosa pra 2020. Chegar a 100 mil inscritos. Será que a gente consegue? Vamos ver. Quando for 31 de dezembro, a gente tira essa prova aí. Até lá, a gente segue firme no propósito. Pessoal sempre me pede vídeo de Nissan Frontier. Olha o que nós temos hoje aqui, moçada. Revisão de suspensão. O cliente viajou, deixa eu colocar aqui. Esse pivô tá com folga. Esse pivô superior com folga. Pastilha tá nas últimas. O disco vai ter que ser trocado ou, pelo menos, dá um passe. Eu vou ver se atingiu o orçamento dela. E o que a gente percebeu aqui, moçada. Mostredores estão fracos. O carro tá muito... O carro tá muito... Molengão, sabe? Sem estabilidade nenhuma. Esse é o mostrador com folga. E esse cubo aqui tá com muita folga, moçada. Muita folga mesmo. Então, a gente já... Eu fiz um pré-lançamento pra ele. Que ele chegou de manhã e queria trocar as buchas de bandeja. Como tava todo mundo culpado. E o menino chinês de estado de férias. Eu fiz uma prévia pra ele. E ele viajou. E é a primeira vez que ele vem aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um novo orçamento. Explicando que algumas peças não serão trocadas. Mas, por outro lado, outras serão acrescentadas. Inclusive, a sapata de freio, moçada. Dá uma olhada aqui, ó. Chegou no tutando. Chegou no osso, moçada. A sapata de freio. Chegou no osso. Olha só. Vou mostrar isso pra ele. Vou fazer um vídeo com esses defeitos todos aqui. A gente vai trocar. Vamos ver se ele vai... Se ele vai trocar. Se ele vai autorizar. Vamos ver. Então, o cubo do lado de lá. As buchas de bandeja vão tirar fora. A gente vai fazer uma avaliação. Esses amortecedores, moçada. Nissan Frontier 2010. Eu olhei ali embaixo, moçada. Deixa eu levantar pra vocês. A Nissan é um carro bom, tá? Pena que não tem essa manutenção toda no Brasil. Essa... Não tem mercado no Brasil. Um dos problemas, eu diria que a falta é a peça muito cara. Algumas peças só tem na concessionária. E aí... Transforma... E... E é bem caro em relação às outras camionetes. Por exemplo, eu olhei ela na rampa de alinhamento. Junto com o senhor, o proprietário. E até comentei com ele. Rapaz, olha. Sua camionete não tem vazamento. Eu olhei o motor dela. Sequinho. Câmbio sequinho. Retentores também bem secos. Nenhum ponto de vazamento, nem de merejamento, ó. O grande problema é manutenção. O problema dessa... Dessa Nissan é a manutenção. Peça mais caro que de uma Hilux. Morcedor, por exemplo, é quase o dobro o morcedor dianteiro dela. Então, esse que... É isso que pega na parte da Nissan. E realmente ela não tem um mercado no Brasil, né? Mas eu tô olhando essa aqui. Eu vou ver a quilometragem depois certinho. Mas tá bem... Um carro trabalhado e tá bem inteirão. Bem firme. Mas de suspensão, né, moçada? Freio e suspensão é normal. Em qualquer caminhonete, qualquer veículo, vai dar problema de freio e suspensão. Então é isso aí, moçada. Nissan Frontier no BDA 4x4. Para os apreciadores da marca japonesa aí. Me falaram que a Nissan... Me falaram que lá no Japão... A Nissan é pau-pau com a Toyota. Aliás, se não me engano, lá no Japão é assim, ó. Toyota em primeiro, Honda em segundo, Nissan em terceiro. Dizem que é pau-a-pau assim, ó. Os carros lá. Dizem que é os três. Um mordendo na areia do outro. Aqui no Brasil o que é diferente, né? Aqui no Brasil é Toyota. Né? Toyota. A questão de caminhonete é Toyota e... E tem o Civic e o Corolla, né? Mas o Civic sempre... Tirando aquela geração New Civic, que foi lançada em 2007, que aí passou o Corolla, mas a partir dali só deu o Corolla, né? Só dá a Corolla. Beleza, moçada? Então é isso aí. Nissan, mais uma japonesa aí, 4x4, no BDA 4x4. Nissan Frontier, serviço de freio e suspensão, moçada. Olha aí, já fizemos o nosso protocolo. Limpeza no espelho. Padrão. Águia auto-mecânica. Já vai receber a peça nova. Então eu mostrei pra vocês. Olha só aqui. Fica parecendo o novo, né? Muito top. Na frente, moçada. Na suspensão dianteira. Vai ser preciso trocar as buchas e o pivô. Assim que o mecanismo vir aqui, tá todo mundo ocupado, eu vou ver se consigo filmar a folga do pivô na bandeja. Que eu vou mostrar pra vocês a folga do pivô e das buchas. Beleza? Então tá. Já estamos fazendo aqui o serviço do freio e suspensão dessa Nissan Frontier, moçada. Bicada no life. A galera da Nissan aí, ó. Bicada, hein? Bicada. Nissan Frontier. Serviço de suspensão, moçada. A gente já passou pro cliente e autorizou trocar o pivô. Trocar as buchas de bandeja superior e os quatro amortecedores. Eu comentei que eu ia mostrar a folga do pivô, né, moçada? Mas acabou que deu um corre aqui. E o pessoal já trocou. Tá aqui, ó. Desse lado também. A bucha de bandeja nova. As buchas. O pivô e o cubo. Cubo novo, moçada. Esse lá precisa trocar o cubo, ó. Pivô novo. Bucha de bandeja. Lá na traseira já foi trocada a sapata. Aquilo que tá pronto. É estar fazendo, moçada. Executando o serviço de troca das peças de suspensão dessa Nissan Frontier. O pessoal fica sempre me pedindo em vídeo de Frontier, moçada. Então, isso aqui temos uma Frontier. Nesse caso aqui é só servir de suspensão e freio, moçada. Eu vou, deixa eu pegar o pivô dela ali. Aí preciso da mão a uma amiga de alguém. Eu vou ver alguém pra me ajudar ali. Beleza, moçada? Então, os quatro amortecedores serão trocados. Quatro amortecedores. Deixa eu levantar ela aqui, moçada. A gente dá uma olhada embaixo. A gente já olhou embaixo dela, né? Vamos dar uma olhada de novo. O freio traseiro já foi montado. Vocês viram, né? Já foi desmontado. Já tá novo. No lugar. O pessoal tá rápido. Tem dia que eles estão mais rápido que eu. Estão mais rápido no serviço do que eu filmando. Aí, moçada, do BDA. Nissan Frontier. Câmbio manual. Isso que eu queria dar um olhar também, moçada. Eu não tava recordando se era câmbio manual ou câmbio automático. Mas. Câmbio manual essa aqui. Um escrito pediu pra fazer vídeo de câmbio automático dela. Tem um aí que foi revisão leve, né? Acho que já foi ao ar, inclusive. Então é isso, moçada. A Nissan. A gente tá mexendo aqui. Como eu comentei no vídeo, moçada. É um carro que a gente não entende. Por que que ele não tem esse mercado todo, ó. Você vê que é um carro trabalhado e não tem nenhum vazamento, moçada. É impressionante, ó. Quando o carro não tem vazamento assim, é sinal de qualidade de construção. Se você comparar com aquela Maroc que a gente... Do vídeo da Nissarok. Você vê aquela Maroc lá, os vazamentos que tinham. Esse aqui tá... Sequinho, enxuto. Essa revisão do Nissan aqui. Beleza, moçada? Então aí, você vai dando bicada nesse like que é vídeo de Nissan Frontier. Moçada do BDA 4x4. Nissan Frontier pronta. Revisão de suspensão e freios, moçada. Eu acabei de falar agora, rapaz, com o Herbert. Lá de... Herbert. Lá de Minas Gerais. Ele tá querendo comprar uma caminhonete e trocar uma ideia ali sobre esse caminhonete que eu recomendo. O Dimas consegue adivinhar qual caminhonete eu dediquei pra ele? Fala aí, Dimas. Não, mas eu fiz uma assessoria. Falei de qualidade de todas as caminhonetes, moçada. Qualidade e defeito de todas. Beleza? Não, falei que eu... Aí... E eu falei, ó, tô com a Nissan agora aqui, acabando de gravar o vídeo dela. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o que que a gente fez e fazer alguns comentários sobre essa caminhonete. Primeira coisa dessa caminhonete que eu gostei dela foi a cor, moçada. Fala a verdade. Esse cinza é muito top, né? Eu gosto de caminhonete cinza, moçada. Esse cinza aí. Quem sabe pintar garbosa de cinza? Acho que não, né? Garbosa já é branquinha. Já não... Não tem o que ver, não. Né? Então, é isso aí. Ó, moçada. Tô aqui na rampa de alinhamento. Preciso ficar de aqui pra lá, moçada. Por causa da luz. Você já conhece o protocolo, né? Então, é uma caminhonete, moçada. A Nissan Frontier, eu diria até meio que injustiçada no mercado brasileiro. Porque a gente olha essa caminhonete aqui e vê que ela é bem construída. Ela tem robustez na construção. Olha que chassizão. Reforçado, por exemplo. Olha aqui. Olha só, quase... Diria aí, 18 centímetros de chassiz. Travessa do câmbio. Também muito reforçada. Naquela quadra, aquela flex... Vai ter um vídeo de uma automática também? Ou vai ter? Vocês vão ver aí no canal. Você vai ver que aqui tem um X. Na travessa do câmbio. Então, é uma caminhonete, moçada. Que a gente vê que é mais injustiçada do que propriamente... Uma falta de qualidade. Como eu falei pro nosso inscrito, eu falei pra ele, qual que é o problema da Nissan? É a preço de peças. Muito caro. Mas, nesse caso aqui, ó. Peças específicas, tá? Nesse caso aqui, a gente tocou amortecedores. Ó. Tocamos amortecedores. Debate de inspeção. Amortecedor. Bucha de bandeira superior. E pivô, certo? A gente conseguiu tudo de marca boa, moçada. Tudo... Amortecedor mão-voo. Pivô TRW. Buchas... Foi uma marca... Que faz bucha off-road, né? Se eu não me engano, no... Difícil que ser a marca aqui. Mas de qualidade. Uma marca daqui do Mato Grosso mesmo. Olha aí, os amortecedores. E a gente fez o quê? A troca dos quatro amortecedores. Olha lá os traseiros. Trocados. Aí trocou a sapata de freio. Vocês viram aí. Tocou a sapata de freio que vocês acompanharam o serviço. Também de marca boa. MG Freys, que a gente sempre usa aqui. Uma marca nacional também, que é muito boa. Enfim. Aí você olha, ó. A fixação do chassi do motor. Tem um suporte no chassi pra fixar o motor, ó. Você vê que a engenharia japonesa está presente nesse veículo aqui. E como eu comentei já, nenhum vazamento. Nada. Algum merejadinho, alguma juntinha, alguma garnição. Mas nada que demande um reparo mais profundo, moçada. Você vai olhando aqui, ó. Tudo tranquilo. Como eu comentei, esse garfo de embreagem pra baixo. Né? Um recurso da engenharia da Nissan. Diferente dos outros, que geralmente é na lateral aqui, né? Da Raylogs e das outras caminhadas. Tem que dar lateral aqui e essa dança é pra baixo. Câmbio manual. Foi feito uma... Não foi feito uma revisão, né, moçada? Vocês acompanharem. Foi feito um serviço. De freio, de pastilho e tudo. Então, moçada. A gente vai olhando assim, a gente até julgo. Uma... Uma certa... Tem justiça com a qualidade desse veículo aqui. O tanque aqui, ó. Também bem feito, bem colocado. Uma travessa no chassis aqui no meio, ó. Serve de suporte pro cardan. Se o cardan chegar a escapar. Tudo bem soldado. Uma construção bem feita. Você olha e você vê que é um veículo bem... Bem construído. Pra um carro desse aqui, moçada. Pra comprar, entendeu? O Heber perguntou. Eu diria o quê? Vazamento. Se tiver muito vazamento, sai fora. Pode ser um motor que deu superaquecimento ou tá desgastado. Esse catalisador aqui, ó. Ele também costuma quebrar. Da Nissan. Da Nissan, esse tubo aqui, ó. Esse catalisador é 3 de 500. Eu troquei alguns aqui na faixa de 3 de 500 e 4 mil. Depende da quilometragem, tem que trocar ela. Ele. Dá uma volta no veículo e vê que a questão dos engates do motor, né? Dos engates do câmbio, aliás. E como eu sempre digo pra vocês, liguem a tração em veículos 4x4. Muitas pessoas vão comprar uma caminete 4x4 e não ligam a tração. E aí descobrem que tem algum defeito. Esse que a gente já ligou, já andou, já tá funcionando perfeitamente. E é um carro de Minas Gerais, inclusive. Essa pessoa aqui. O carro é de Veredinha. Uma cidade chamada de Veredinha. E ele tem negócio de sinop. Deixou o carro aqui e até viajou. A Minas. Então, você tem que olhar a parte de tração que tá funcionando. Ver se o seu acionamento é fácil. Se engata, desengata. Se funciona. Olhar a parte de suspensão. Qualquer veículo. Ah, menina, tem que fazer suspensão. Às vezes é melhor você pegar um carro pra fazer a suspensão. E você fazer bem feito com peças boas. Do que pegar a suspensão feita com peça ruim. Ou, enfim, com algum... Com algum tipo de maquiagem, alguma coisa. Tá melhor. Fazer a troca de óleo. Geral do câmbio. Fazer a troca geral do câmbio depois que compra. E no... E no ato da compra, uma coisa que eu sempre gosto de falar, é quando o carro tem festas de qualidade. Tipo, bateria Moura. Ou bateria Liar. Bom sinal. Que o dono anterior cuidava do carro. Faz de pneu. Pneu também. Diz muito sobre o dono anterior. Se tem pneu Michelin. A regra é clara. Gravação. Ligação recebida. Gravação interrompida. Muito bem, moçada. Quando eu tava falando das peças, né? Então, quando você vê o carro com peças boas. Carro bem cuidado. Com tapete. Enfim. Carro bem cuidado no geral. Pode comprar. Eu acho que o W4 pra mim aqui. Eu vi ela na rua. Nossa, que esse W4 top. 2010. Cinza. Top. Aí o dono dela pensou em vender. E falaram pra mim que eu queria comprar. Ele trouxe aqui pra mim examinar. Foi olhar o carro, moçada. Não passou no meu crivo. Não passou. Batido. Entendeu? Quando o carro é batido, você consegue perceber. A porta, por exemplo. A porta do motorista tinha uma batida nela. Com certeza. Tava com folga nas drobadistas. Você pega na porta. Ele vai lá mostrar pra vocês. E levanta a porta. Se tiver folga, sinal de que aconteceu alguma coisa. E mais. O vidro lateral não era original. Eu mostrei isso pro dono. Falei, esse vidro lateral não é original mais. E tem essa folga na porta. Eu diria pra você que teve uma pancada nessa porta. Muito forte. Chega e quebrou o vidro. Aí o dono do carro falou. É. Ninguém ia tocar esse vidro à toa, né? No motor, moçada. Tem que ver a parte de fumaça. Né? A parte de fumaça. Aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Vida original. Nissan. Tá vendo aí, ó. Nissan. Essa Toyota, essa Redsblog, esse W4, não era. Você vem aqui na caminhonete. Você pega aqui na porta e levanta. Pegue e levanta, ó. Ó, justinha essa caminhonete. Tá vendo? Faz isso nas quatro portas. Se tiver justinhas dobradinhas, ok. Se tiver com folga, se não acontecer alguma coisa. Na parte de motor, de qualquer carro, tem que ver o funcionamento através da fumaça. Fumaça azulada. Sinal de queimando óleo, queimando óleo lubrificante. Fumaça azulada. Pode ser anéis, retentor de válvula ou turbina. Ó, fumaça muito preta é sinal que tá com problema na parte de admissão. Tá retentando muito óleo. Aí pode ser descarbonização ou bico. E fumaça branca tá faltando óleo. Pode ser também essa parte de admissão, de injeção de combustível. E a lataria, você tem que dar uma olhada na lataria como um todo. Olhar a lataria, a pintura, se não tem mancha. Coloca a caminhonete no sol. Pede pra um funileiro fazer um exame pra você da lataria. Olhar a parte de pneus. Sabe uma coisa interessante que você podia mandar fazer no carro? Mesmo que estiver só examinando ele, quando você decidir. Gostei desse carro. O último exame é levar no alinhamento e mandar o alinhador colocar no alinhamento e ver se não tem nada errado. Com chassis, com cambagem, com bandeja espenada, alguma coisa. Também seria muito bom fazer isso. Sim, mandar conferir o alinhamento. Nem que você paga lá pra pessoa medir o carro pra você. Aí você já fica sabendo se ele tem alguma parte de chassis torto. O que aconteceu com o rapaz aqui? Ele trocou uma blazer, comprou uma blazer. Quando eu trouxe aqui, eu vou fazer uma revisão. Quando eu levantei o carro, se vocês acreditam que até massa foi passado no chassis pra encobrir o empeno? Tava muito empenado e afundou, né? Foi passado massa. E eu bati assim, ó. Tão caiu aquele pedrotão de março. Essa grossura, assim. Falei, ó. Esse chassis tá empenado. Falei, o que? Eu falei, tá empenado. Aí ele foi lá tentar desfazer o negócio. O cara não quis desenvolver o dinheiro pra ele. Teve que pegar outro carro da pessoa que vendeu. Então, moçada. Seria uma boa... Se você estiver na sua cidade e puder, faça isso. Pega o carro levando um alinhamento. Beleza? Então, moçada, é isso aí. O que eu tinha que dizer, a primeirona no qualquer carro, é isso que você examina. Certo? Esses detalhes. Olha o teto também, moçada. Coisa que ninguém olha. O teto. Olha o teto por dentro. Pra comprar um carro. E por cima. Pra você ver se não tem nenhuma mancha, amassada, alguma coisa. Sempre olha o teto do veículo. Poucas pessoas fazem isso também. De olhar o teto. Porque o teto também ele entrega. Se tiver acontecido alguma coisa mais grave no veículo. Um dia chegou a SW4 aqui pra... Pra mim fazer examinar ela, avaliação de compra. E aí, aquela SW4 97, 98. Lembra que tem um azulzinho clarinho? Já vê essa caminhonete? Essa corzinha azul e clarinho metálico? Pois é. Ela chegou a um azul mais escuro. Eu falei, mas esse tom não é esse azul escuro. Pensei comigo, né? Não é desse ano. Eu não conheço o que é a SW4 desse ano com esse tom de azul. Aí eu falei, bom, eu devo ter me confundido. Tá, eu fui olhar a caminhonete, olhei em volta dela. Tudo estava relativamente boa. Estava um pouco abaixo do preço. Era uma troca de carro. Quando eu subi e olhei o teto. O teto, moçada, era da cor original. O azul clarinho metálico. A lateral era azul escuro. O que significa? Que o Zeba, o pintor Zeba... É, o Zeba baixinho pintou Zeba, pintou o caminhonete só em volta. Não pintou o teto. Até isso eu já vi acontecer aqui, moçada, nessa vida de avaliação de carro. Falei pro cliente, ó, esse carro seu eu não compraria. Porque se o dono mandou fazer um serviço tão mal feito, desde dar um banho de tinta só em volta, ainda com a cor errada. Imagina a manutenção do carro ao longo dos anos. E aí, essa pessoa não comprou esse W4. Beleza, moçada? Então é isso aí. Olhem esses itens nos carros. O amigo lá de... O inscrito lá de Minas, o Heber. Espero que eu tenha ajudado vocês. E vamos encerrar mais um BDA 4x4. E pra não perder o costume, mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Tio Nézis está bombando. Tem mais de 10 mil inscritos. Laura, que legal. Então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e botar o sininho. Tchau! Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho